Sporting TV, não decimos, ministro, peço-lhe uma análise a esta partida e se depois do golo de vantagem, se for um golo praticamente a seguir, se foi naturalmente um grande balde de água fria, depois para o resto do jogo, porque foi logo na jogada a seguir, praticamente o golo do empate. Começámos o jogo até um pouco a jogarmos de uma forma precipitada, mesmo no início, depois estabilizámos, fomos criando oportunidades, fizemos o golo justamente e depois tivemos um lance em que sofremos o empate logo a seguir, que tira alguma confiança à equipa, mas depois terminámos bem a primeira parte e na segunda parte quisemos ganhar o jogo, fizemos tudo para ganhar o jogo, tivemos várias oportunidades, devíamos ter feito os golos, não fizemos e saímos finalizados por isso. Há que nos há no próximo. Sporting TV. Muito boa noite, Ruben Amorim, Ana Freitas para a Sport TV. Pergunto-lhe se concorda com a sua expulsão e se já viu as imagens sobre o alegado penalti e sobre Jovane Cabral, se concorda ou não com o árbitro da partida. Não vou falar sobre a arbitragem, podíamos ter ganho o jogo e portanto vamos, temos um bom campeonato, temos coisas boas para falar, temos um campeonato cheio de artistas e portanto já sabíamos disso, vamos dar mérito aos jogadores e não vou falar de arbitragem. Não, ainda não vi as imagens. Em relação à minha expulsão, foi o fiscal de linha que me expulsou, o quarto árbitro estava lá, o árbitro nem sabia bem porque é que me estava a expulsar, eu fui dizer que nem estava a falar para o árbitro e não estava naquela altura e portanto não concordo com a minha expulsão, mas é o que é e agora é pensar no Ferença. RTP, João. Boa noite, Ruben Amorim, João Alves Domingos em direto para a RTP. Dois empates seguidos, duas jornadas seguidas a perder prontos para os mais diretos rivais. Pergunto-lhe se sente que o campeonato lhe pode estar a fugir pelas mãos. Não, porque nós pensamos jogo a jogo, não pensamos no campeonato, estamos muito confiantes, jogámos bem com o Moreirense, o Marcia e o Mesteganho, este jogo foi mais do mesmo, com muitos remates, o Fulham Alicante teve para aí dois remates, o futebol é mesmo assim e portanto nós vamos jogo a jogo, vamos pensar no Ferença, confiança máxima, tenho muita confiança nos jogadores, portanto não vai ser fácil para ninguém, não vai ser fácil para o Sporting, mas também não vai ser fácil para os outros. Sique, Nuno, ali em cima. Ruben, boa noite, Nuno Pereira, Sique. Aquela tal, alguma imaturidade que falou até antes desta partida, da reação, que não foi uma má reação dos seus jogadores, essa imaturidade hoje viu-se um bocadinho dentro do campo, porque oportunidades não lhe faltaram para fazer golo e para ganhar este jogo. Sim, tem a ver com a eficácia, com a técnica também, não é só imaturidade, tivemos oportunidades em que podíamos ter feito golos, agora o futebol é mesmo assim, há dias que fazemos um remate e marcamos, hoje tivemos muitos remates, bolas claramente de golo, não conseguimos fazer, e o futebol é mesmo assim, é isso que os jogadores têm que ter noção, a semana passada por dois centímetros, que é isto, não marcámos um golo, desta vez com oportunidades para marcar, aqui ou ali basta tocar mal na bola dentro da área, da pequena área como o Jovano fez, e estou a falar neste caso porque é o mais flagrante agora no fim, o jogo pode mudar, um campeonato pode mudar, agora estamos bem, estamos confiantes, sabíamos que isto era possível, e portanto vamos passar já no Farense. Sim, próxima questão. Tenho aqui uma pergunta da CMTV, que é para o Ruben, tem medo de que o Sporting não seja campeão devido aos erros de arbitragem, se a equipa está nervosa? Eu não tenho medo de nada, a equipa não está nervosa, demonstrou hoje, estamos preparados, mais uma vez digo, não vai ser fácil para ninguém, não vai ser fácil bater o Sporting, o impacto já nos custa muito, é notório, e portanto há que seguir, igualamos a melhor série do Sporting, já tive grandes equipas, treinadores badalados, e não conseguiram, uma equipa com júniores, com miúdos da formação, conseguiram, eles têm que ter confiança nisso, olhar para os jogos, e portanto a seguir em frente. 0-0 e depois voltamos ou não? Boa noite Ruben, o Filipe Martins para o 0-0. Eu gostava aqui de voltar ao jogo, pedir-lhe para me explicar, primeiro porque Pedro Gonçalves fez aqui uma ligeira alteração, passou a jogar mais no centro do terreno, e hoje mostrou-se, deu-se mais ao jogo, algo que não vinha acontecendo, e depois também pedir-lhe, perguntar-lhe o porquê das alterações ao intervalo em que entra o Daniel Bragança, se sentia que a equipa não estava a ter tanta bola, ou tanta qualidade na saída como desejava. Pedro Gonçalves é médio centro, para certos jogos nós podemos mudar agora com as características dos jogadores, com três médios, com dois médios, com dois extremos, e é isso que temos vindo a fazer, nós entendemos que o Pedro Gonçalves seria mais útil ali, é claramente a posição dele, não faz tantos golos, mas acho que se diverte mais a jogar. Em relação às alterações ao intervalo, o Palhinha foi condicionado, e o Palhinha com cartão amarelo, por vezes não vale a pena ter o Palhinha, porque o Palhinha é muito agressivo, é ele que nos para as transições. O jogo do Palhinha acabou na primeira jogada, portanto o Palhinha a partir daí teve que se controlar, teve que andar de pezinhos de lã, e portanto tínhamos que meter outro jogador, o Dani também forte com a bola, nós em desvantagem criámos aí qualquer coisa. Em relação ao Mateus e ao Fedal, o Fedal passou uma semana difícil, teve vários dias em que estava tocado, mas ele é um leão e tenta jogar todos os jogos, mas o facto de nós estarmos sempre a saltar na pressão, com muitas vezes o nosso lateral a bater com o lateral, deixava o Gil Dias, e o Famalicão sabia disso, deixava o Gil Dias muito num contra um contra o Fedal, o Mateus é mais rápido, é um lateral, nós acabámos o jogo claramente com três defesas, realçar a entrada do Quaresma, bem-vindo Quaresma, está a voltar, está sério, o Neto saiu porque já, eles estavam a cair muito por ali, estavam um para um, e depois do excelente jogo que o Neto fez, nós precisávamos ali também do Quaresma com velocidade e deixar claramente um para um, ele é muito forte nisso, portanto, tirar as coisas boas deste jogo, muitas oportunidades, claramente superior ao adversário, seis pontos de avanço, ganhando o próximo jogo, mantemos a nossa posição, esse é o foco, sempre foi e será. TVI. Se há motivo para alarme depois dos dois empates seguidos, se olham para os seis pontos de vantagem que têm, ou se para os dois empates que foram seguidos agora, olham para uma coisa ou para a outra, já agora, já que tenho aqui o microfone, faço mais uma, fico aqui a pensar nos artistas, foi mais artista na sua opinião o árbitro ou o auxiliar? Não, não, os artistas são os jogadores, em relação aos seis pontos ou aos dois empates, nós não olhamos, nós olhamos jogo a jogo e olhamos muito para aquilo que fizemos, porque isso é o que nós podemos controlar, em vez de estarmos a criar ansiedade, e quando a ansiedade cresce, nos jogos, no campeonato, em fases, o que nós temos que fazer é olhar para aquilo que podemos controlar, para o treino, e como nós estamos muito seguros da forma como jogamos, temos dias bons, temos dias maus, esse é o foco, nós melhorando a nossa forma de jogar, vamos ganhar jogos como temos vindo a ganhar, e depois, no fim, faz-se as contas como sempre, nós também estamos a pagar um pouco o sucesso que tivemos, que ninguém pensava, e portanto, temos que saber relativizar, sabendo que o Sporting é um grande clube, luta por títulos, mas sabemos do ponto onde começámos, sabemos para onde queremos ir, e onde queremos ir é ganhar o Farense, e esse é o objetivo. Próxima questão ali. Ruben Amorim, em direto para a TSF, por no Sousa Ribeiro, ando para lhe fazer uma pergunta já há vários tempos, mas há muito tempo, só que não tenho vindo a alvalade, aproveito para fazer agora, é meio descontextualizado em relação a hoje, porque parece-me que o Sporting hoje criou bastantes oportunidades, algumas, mas o que eu tenho reparado no jogo no Sporting, é que tem muita dificuldade para criar oportunidades de perigo no jogo, e apanha-se a ganhar um zero, e depois parece que não parte para o segundo, parece que fica ali a equipa meio amorfa, não sei se concorda com a minha leitura, e tem grandes dificuldades para criar situações de perigo, e para chegar a zonas de finalização. É verdade também que controla muito bem o jogo, queria lhe perguntar se concorda e porquê, e depois me permite mais duas questões muito rápidas. Uma tem que ver com o sistema de jogo, que eu lembro-me que o Ruben Amorim no início dizia que não iria mudar o sistema de jogo, que o Sporting ia jogar sempre com a linha de três, e com três jogadores à frente, e parece-me que também já mudou o sistema de jogo, corrija-me se eu estiver errado também, e a outra é porquê é que saiu o João Maio, numa altura em que o Sporting estava superior, era a melhor fase do Sporting, tirou o João Mário, e também me pareceu que estava a fazer um bom jogo. Obrigado. Nem sempre os jogadores saem, porque estão a fazer um mau jogo, nós procuramos é outra coisa, o jovem é muito forte no jogo interior, assim como o João, é mais avançado, chuta muito bem, e nesta altura, mais do que um médio, nós estávamos a pensar em cair muito do lado, porque o João às vezes já era pressionado ou pelo lateral ou pelo central, e quando tendo o Jovane a ir no espaço, ficava muitas das vezes um para um contra o central. Foi basicamente essa a ideia. Em relação ao sistema de jogo, nós mantemos mais ou menos a mesma forma de jogar, mudando as características, mudando aqui ou ali, eu sempre disse que nós precisávamos de uma base, e depois íamos partir daí, e portanto é isso que nós estamos a fazer, no futuro seremos ainda melhor. Em relação à outra pergunta, nós temos dificuldade, porque muitos das equipas baixam muito, se nós temos dificuldade, o que vamos dizer dos adversários, não é? Portanto é muito por aí, claro que temos dificuldades, perdemos a profundidade, éramos uma equipa habituada a isso, estamos a crescer, temos o Paulinho agora, começa a perceber melhor os nossos movimentos, temos jogadores com características diferentes, onde podemos mudar a nossa forma de jogar, agora mais uma vez, eu acho que somos superiores à maioria dos adversários, quando não somos também estou aqui e costumo dizê-lo, hoje fomos claramente superiores, merecíamos outros resultados, não fomos eficazes, e portanto quando não somos eficazes, o Famalicam fez dois remates, marcou um golo, isto é o futebol, está animado, e portanto contem connosco. Fechamos ali, no Bola na Rede. Boa noite Ruben, João Barbosa, Bola na Rede, ainda pegando na questão de João Mário, a nível ofensivo, estava muito entre o lateral e o central, a ideia era basicamente entrar dentro, entrar pelas costas, ou fixar o lateral, para que o Nuno Mendes tivesse o corredor esquerdo, completamente livre, e já agora também, o Famalicam teve grande trabalho, a conseguir conter o meio campo, e anular o jogo interior, e também a parte do jogo em profundidade, se foi isso o grande problema do Sporting, para não criar perigo neste jogo? Eu acho que criámos perigo, sinceramente acho que criámos perigo, mas o João Mário está lá para fazer um, para jogar numa posição mais subida daquilo que tem vindo a fazer, durante a carreira dele ele fez mais aquela posição do que aquela que nós estávamos a pôr, trocámos neste jogo um pouco o pote com o João Mário, faz parte, vamos tentar destabilizar os adversários, é isso que temos vindo a fazer, tentámos desde a primeira jornada, temos conseguido, vamos ver, faltam oito jogos, vai ser divertido. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos,